Eu acho que é mais fácil ganhar as eleições do que recuperar o Brasil. O Brasil está destruído. É como se tivesse passado uma praga de gafanhoto numa lavoura de milho. Ou seja, esse presidente destruiu a relação com a Suprema Corte e com o Poder Judiciário. Ele destruiu a relação com a Câmara, criou o seu orçamento secreto, que é o lado podre da política do Congresso Nacional, que ninguém quer falar onde vai o dinheiro do orçamento secreto. Ou seja, ele briga com os governadores, ele briga com os prefeitos. Ou seja, na verdade, o que nós precisamos é recuperar esse país, reconstruí-lo, fazer as instituições voltarem à normalidade. O executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário cumpre aquilo que está na lei. É isso que o povo quer trabalhar e viver em paz. É isso que nós vamos fazer com que o Brasil vote. Por isso, eu quero acessar uma coisa. Eu fui presidente da República, eu tive relação com todos os governadores. Em Brasília, por exemplo, eu tinha boa relação com o Roriz, eu tinha boa relação com a Ruda. Pergunte para ele se algum governo colocou mais dinheiro para obra no Estado do que eu não coloquei em Brasília. Pergunte no Estado do Amazônia se algum presidente fez mais investimento em infraestrutura do que foi feito no meu governo. Eu nunca me preocupei se o Arthur Vigília era de oposição, se o Maravilha era de oposição, se o Eduardo Bagga era de oposição, se o Amazônia era de oposição. Quando você tem o mandato de presidente da República, você não pensa na sua relação pessoal. Você pensa na sua relação entre federados. Ou seja, então você é um chefe de Estado que está lidando com outro chefe de Estado. Você não precisa saber que partido ele é, que igreja ele pertence, que time que ele torce. Você tem que saber que ele foi eleito pelo povo e que o povo daquele Estado, daquela cidade tem direitos e você então culpa com a sua obrigação. Foi assim que eu fiz. Tratamos os prefeitos com muita decência. Porque nenhum país será rico, sua cidade, seu pobre. Quem cuida da cidade é o prefeito. Quem cuida da saúde é o prefeito. Quem cuida da educação é o prefeito. Quem cuida do povo pobre que está na rua é o prefeito. Então nós temos que ter consciência que temos que ajudar os prefeitos. Nós temos que ter consciência que é preciso ajudar os Estados. Então eu estou convencido, estou convencido que nós vamos recuperar o Brasil. A CIDADE NO BRASIL